Assim como eu fiz as partes de Geraldo com o Paulo Câmara Falei, pô, vocês são meus amigos Vocês estão brigando aí Pra que eu não vou tomar, não vou Tô raivoso, Geraldo e Paulinho Não, Paulinho, Paulinho é duro Paulinho pega, Paulinho pega Paulinho é duro, eu vou ligar aqui pra Paulinho Paulinho me liga todo dia Ligue pra ele aí, vamos ligar, vamos sair ligando pra todo mundo Mas você é doido que nem eu Fala que ele tá ouvindo Diga que ele tá me devendo aqui Que eu já falei com ele pra ele vir aqui Paulo Câmara Paulo Câmara, você tá ao vivo Aqui no podcast com o Matheus Moraes Que você tá me devendo, viu Paulinho E lhe peguei de suprê Tá ao vivo, viu, olha o que você vai falar Problema nenhum O Matheus é um grande amigo Ele só quer saber de Marcel, esqueceu o Paulinho Não, eu tô falando aqui A gente tava falando aqui O Paulinho, a gente tava comentando Aqui quanto você é duro Se eu for contar duas histórias suas aqui Duas histórias suas aqui Ô Paulinho, ô Paulinho É o cara mais duro que eu conheço Duas, você tá no justo Olha, é verdade que Marcel fez as pazes entre você e Geraldinho? Que pazes? Quando isso? Deu uma trégua, meu amigo E teve briga? Não sei E aí, Matheus, quando ele vem no podcast Tá bom, Paulinho Tá bom, Paulinho Quando é que você vem aqui, Paulinho? Olha, oi, prazer Quinta-feira que vem Acho que dá pra ir, Matheus Porque eu volto pra Salvador Eu tenho reuniões aqui na Codavax De tarde, entendeu? Então, agora eu acabei de chegar Então hoje não deu Pra de noite Mas a quinta-feira que vem Acho que tá tranquilo pra eu ir Seu candidato em feira é Pablo Roberto? É É, acertar pra puta Eu votava pra ajudar ele É? É Eu pensei que você ia votar Eu pensei que você ia fazer campanha pra Zé Neto Tô de sacanagem com você Não, mas é Pablo Roberto Foi o candidato E esse eu tava nem pra linha do trem E vem cá O povo quer saber se você vai esperar Pablo Roberto Se eleger pra você voltar pra Assembleia Ou se você vai ser candidato a vereador Aliás, você é recordista de voto Aqui em Salvador Diga aí Eu me lembro daquela votação Eu sou histórica 8.500 votos em 2016 Me lembro Aliás, justiça seja feita Um dos melhores presidentes de Câmara da história Foi Paulinho Meu querido amigo Paulinho Câmara Lá da Câmara Aqui da Câmara de Vereadores de Salvador Não preciso do Rádio Gaceta Que você é meu amigo E eu tive a oportunidade De ter um grande amigo Marcel Mora lá na Câmara E na Assembleia E amigo de vida, né, Paulo? A gente se fala todo dia A gente se fala todo dia Nossa amizade ultrapassa a barreira É verdade Fora poder Fora mandato Acho que na vida tem que ter princípios Valores Falar a verdade sempre E respeitar o outro E olha que eu e Paulinho Somos duas pessoas Que somos bem diretas Paulo é mais duro que eu Acredito É um temperamento difícil, né? São dois temperamentos Mas a gente nunca brigou Isso é importante É verdade A gente nunca brigou Sabe por que todo mundo Mas o Paulinho nunca brigou Paulinho não pega A E você também não pega A Paulinho é duro Paulinho é duro É que eu não posso Entrar a história dele Paulinho é cismado, né, Paulinho? O cismou já foi Paulinho bate na mesa Essa prosa não tá boa pra mim não Vou embora Se levanta e sai Pode estar quem for Pra ele da república Paulinho é duro Mas é por isso que é respeitado Quinta-feira que vem Se der Vou dar um abraço Pronto, venha Venha Amor, dedicação e paixão A defesa dos animais Quer com mandato Quer fora do mandato Porque sem mandato As pessoas Ah, tô sem mandato Posso fazer E o que a gente viu Marcel agora Fora do mandato Foi trabalhar muito mais E fazer muito mais Pelos animais E a vitória da cidade É o hospital veterinário Que foi a luta Do vereador Do deputado E hoje do cidadão Marcel Moraes Você tá de parabéns, meu amigo Obrigado, meu irmão Obrigado, obrigado Um abraço, viu, Paulinho? Obrigado pela atenção Fica com Deus aí Você também Obrigado, valeu Paulinho Paulinho é um grande amigo Irmão Aí Um grande amigo Irmão Que a polícia me deu É Nós Nós fomos colegas Vereadores Presidentes Presidentes da Câmara Pense que na eleição Era De 43 vereadores Já tava decidido Só ficou aí, Paulo Eu falei assim, não Se Paulo E aí No final Que a gente resolveu Paulo Vamos votar em Leoprático Mas eu fui até o final Isso é sinal de lealdade Como aconteceu Na Assembleia Com o André Coronel É E Me diga uma coisa Quem é que seria capaz De fazer as pazes Entre você e Fátima Nunes Ou ninguém? Não O Fátima Nunes Com todo Com todo o respeito A Fátima Nunes Eu não tenho nem interesse, né? Não, eu não tenho interesse Já 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 Eu não Já não tem mais Mas Mas Ela não me incomoda não Fátima Nunes Quem é Fátima Nunes Pelo amor de Deus Quem é Fátima Nunes Ela não me incomoda não Eu quero Se ela vir aqui me dar um beijo Me abraçar Excelente Pra mim tanto faz Eu gosto de brigar pra cima Brigar pra baixo Não faz meu estilo não E brigar pra cima, né? Fátima Nunes Quem sabe o que é Fátima Nunes aí? Pergunte aí pro povo aí Quem sabe o que é Fátima Nunes Vou ficar falando De Fátima Nunes Coitada Ela 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 foi que Barraram Barrou minha Minha emenda Enfim Aqui começou As coisas Mas tá aí A vida A vida A vida bosta, né? As coisas É Não tenho nada contra ela Mas tenho Nada Não tenho mais nada contra ela Devido até Já tá uma senhora de idade Já Já tá no seu sexto mandato De deputada Então Deixa Deixa Fátima Nunes aí Deixa pra lá Já tô muito feliz Com o Conhecimento do Hospital Público Já tô muito feliz Com Com a Clivepa Aqui em Salvador Já tô muito feliz Com todas as coisas boas Que estamos trazendo Para Salvador